E aí, rapaziada, fechadinha aí, ó. E aí, rapaziada. Obrigado. Ela é meio ruim de encaixar isso aí. Dá uma forçadinha quando ela entra nas duas. E agora está penhado, hein? Não, não está enrolou. Não. Ele estava até uma hora. Agora já está, né? Agora se não aguentar, corre. Agora se não aguentar, corre. Não. Não. Ele estava até uma hora. Ela não entra do Johnny. Não é? Essa colherinha toca que você levou lá, né? É. Não. Não. Cresce quando você estava mais aprontou, já está aqui. Ela corta, é? Pode. Hoje a Samurai está cantando mais que a K10? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.